Olá, alunos e alunas do Instituto Santa Maria, sou a professora Jaqueline Carneiro e estou aqui para mais uma videoaula com a disciplina de Ciências para a turminha do nono ano B. Gente, estou com saudade de vocês, espero que possamos nos encontrarmos em breve. Enquanto isso não acontece, vamos ficando aqui com nossas aulas virtuais. Então, pega o livro Abre na Disciplina de Ciências, página 57. Então, livros de ciências, página 57. Na aula passada, a gente estudou sobre a definição de quê? As definições de fontes de luz, que são elas primárias, são elas o quê? Secundárias. As fontes de luz primárias, só para lembrarem, são aquelas que fazem o quê? São aquelas fontes que emitem luz, como o sol e a lâmpada. E as fontes de luz secundárias, são aquelas que são, digamos assim, iluminadas, que recebem luz. Então, agora a gente vai trabalhar sobre raios de luz. O que seriam esses raios de luz, gente? Que está na página 57. A gente poderia definir raios de luz como sendo o quê? Os peixes de luz são conjuntos de diversos raios, provenientes de uma mesma fonte luminosa. Então, dá para a gente ver aí, na página 57, esses raios de luz, esses peixes de luz que estão entrando aí sobre a floresta. E qual é a fonte luminosa que está emitindo esses raios de luz? As fontes luminosas, gente, que estão emitindo esses peixes de luz, são o quê? Aí, nesse caso, a fonte luminosa é o sol. Só que, assim, não necessariamente tem que ser o sol para emitir peixes de luz. A gente pode ter as lâmpadas, que também emitem peixes de luz. A gente pode ter também a vela, que também emitem peixes de luz. Então, são vários objetos que podem emitir peixes de luz. Ó, quando observamos uma fonte de luz em um ambiente, como uma lâmpada acesa em uma sala, temos a impressão de que a luz ilumina todo o espaço. Para compreender como a luz se propaga e ilumina os objetos, adotamos o conceito de raio de luz, como um elemento unitário, representado por retas orientadas, que indicam a direção e o sentido da propagação da luz. Então, gente, o que é que ele diz aqui, ó? Retas orientadas. E o que essas retas, elas indicam? Elas indicam o sentido e a direção da luz. Então, a gente pode definir peixe de luz como sendo o quê? Uma reta orientada que define a direção e o sentido da luz. Ó, os raios de luz provenientes do sol e da lâmpada são policromáticos. Isto é, formado pela interação de vários raios monocromáticos. Por exemplo, o verde, o vermelho e o azul. O resultado da interação desses três raios é a formação da luz branca. Então, dá pra gente ver aí, ó, bem, dá pra gente ver na página 57, a formação da luz branca, ó, que é formada, por exemplo, pelo vermelho, pelo verde e pelo azul. Então, dá uma olhada aí na imagem, observe isso aí. Agora, nós vamos falar sobre os meio-ópteros. O que são esses meio-ópteros? Gente, o que é que vocês precisam saber? A luz do sol, por exemplo, chega à Terra após percorrer uma distância, aproximadamente, de 150 milhões de quilômetros, no espaço vazio. E qual é a velocidade da luz? Gente, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, eu acho que não dá nem pra gente imaginar, né, essa velocidade. 300 mil quilômetros por cada segundo, a velocidade da luz, ela consegue percorrer. Sem a presença significativa de matéria, obviamente. Gente, existem três meios de propagação da luz. Existe o meio transparente, que é objetos que a luz, ela pode passar sem encontrar grandes dificuldades. O meio de propagação transparente é o vidro. Existe o meio de propagação translúcido. O que são isso de materiais translúcidos, gente? Por exemplo, são materiais que a luz, ela consegue se propagar, mas não com tanta facilidade. Um exemplo disso são os vidros fosco. A luz, ela consegue se propagar, mas ela não consegue se propagar com tanta facilidade, igual ao material transparente. E outro tipo de material são os materiais opacos. O que são esses materiais opacos? É quando a luz, ela não consegue, digamos assim, passar por aquele local. Um exemplo disso são as paredes. A luz, a parede de alvenaria, de tijolo, ela impede que a luz passe. Então, são esses três tipos de materiais. Materiais transparentes, como o quê? Como lâminas de vidro, como lâminas de vidro e janelas. Aí agora aqui, ó, materiais translúcidos, como os vidros jateados. O que são vidros jateados, gente? São os vidros foscos. E materiais opacos, como eu dei um exemplo, uma parede de alvenaria. Aí agora, vamos falar sobre a luz e suas propriedades. Gente, falando sobre uma das propriedades, digamos assim, uma das propriedades da luz. Uma das propriedades da luz é o que a gente chama de caixa mágica. Está na página 58 do livro didático. Essa caixa mágica, gente, ela foi utilizada na Grécia Antiga. E ela foi muito utilizada por alguns pintores daquela época. E o que é que se consistia essa caixa mágica? Então, dá uma observada aí no livro didático de vocês, na página 58. O que, como era formada essa caixa mágica? Essa caixa mágica nada mais era do que uma caixa, muitas vezes, construída de madeira. E o que é que ele diz assim, ó? Seu interior era completamente vazio. Em um lado, havia um pequeno furo. Dá uma olhada aí. E por que tinha esse pequeno furo? Nesse pequeno furo, gente, era onde entravam os peixes de luz. E do outro lado? O que é que do outro lado tinha? Do outro lado tinha, gente, do lado oposto, havia um pano branco. Então, assim, muitas vezes, esse pano era até substituído por um papel. Mas o papel, ou papel, ou pano, tinha que ser branco. Então, a caixa nada mais era do que isso. Uma caixa, geralmente, de madeira, com orifício. Orifício, nesse caso aí, tá dando sentido ao furo. E do outro lado tinha o que? Um pano, ou geral também poderia ser um papel branco. Aí, no lado oposto, era fixado um pano branco, como tela. Tal artefato era denominado de câmera escura. Permitia a entrada da luz pelo orifício e a projeção das imagens em um pano branco da face oposta. Então, aqui, ó. Eu peço que vocês, pra compreensão, vejam as imagens da página 58. Então, o que é que a gente, o que é que poderia fazer com essa caixa aí, com essa caixa mágica? Essa caixa mágica, ela também era utilizada muito por artistas para fazer pinturas naquela época. Aí, vejam só. Na página 59. A página 59 tem assim, dizendo. Princípio da propagação reta em linha dos raios luminosos. Gente, como ele tá dizendo, ó. Princípio da propagação reta em linha. O que quer dizer reta em linha? Esse reta em linha quer dizer o quê? Em linha reta. Então, tá dizendo aí, ó. Que os jaios de luz, ele vê essa propriedade e fala que os jaios de luz, eles se propagam sempre em linha reta. E sempre aqui, ó. No único sentido. Ele diz assim, ó. Observe que, em uma câmera escura, a propagação da luz ocorre em linha reta. Esse tipo de comportamento é verificado em outras situações, como na formação de sombras e em eclipses sonares e lunares. A análise desse fenômeno permite concluir que, em ambientes homogêneos, a luz se propaga em uma trajetória reta em linha. Então, ou seja, gente. Esse princípio aí, da luz, ela sempre se propagar reta em linha mente. Ou seja, se propagar em reta, ele é utilizado também no eclipse solar e no eclipse lunar. Então, eu tô explicando aí esses dois fenômenos na página 59. Eu peço que vocês façam a leitura e diferenciem no caderno de vocês esses dois tipos de eclipse. O eclipse solar e o eclipse lunar. Diferencie aí no caderno de vocês. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A atividade de casa vai ficar, pra vocês diferenciarem. Eclipse solar e eclipse lunar. E na próxima aula, eu vou começar com essa definição com vocês. Tchau, turma. Espero que vocês estejam bem. Estou com saudades. Abraços virtuais. Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Tá linda. Tchau. Tchau. Tchau.